No vídeo de hoje vamos continuar vendo as músicas mais vistas dos youtubers famosos E depois ranquear desde a melhor até a pior de todas Então vamos começar com o primeiro youtuber de todos que é o Natão Por Aí E a música do Natão Por Aí se chama Funk Da Colmeia Natão Por Aí E já tá com um milhão e meio de visualizações e apenas duas semanas Tá, vamos ver, dessa vez aqui é um videoclipe que ele fez Funk Da Colmeia 9 e 9, por que será que ele colocou o despertador nessa hora, hein? E aí nação Mel do Pólen, aqui é o Natão Por Aí E esse é o Funk Da Colmeia Tá, o Funk Da Colmeia, essa aqui promete, hein? Vem, acabou fim de semana e tudo volta pro começo Tá, eu confesso que tô gostando das batidas, já tá bem legal Vai ter aula de manhã Caraca, que caderno que é esse? Se bem que o Natão podia me dar um de presente, hein? De manhã, mas a minha lição tá feita Na mochila tem meranda Pão com ovo e muito mel Nosso Deus do céu, quem come pão com ovo e mel? Isso aqui é bizarro Até a Bebel apareceu no vídeo Aula de inglês? Eu prefiro de educação física, viu? Opa, tem um livro ali do Natan Olha só o Rodrigão Falar pra vocês que a música ficou bem legal, viu? Eu tô gostando Agora vem a parte boa Caraca, legal Eu não sabia que o Natan tinha tantos integrantes assim no canal dele, não Só que o mais legal dessa parte é essa abelha gigante que ele fez aqui E agora nós teremos que ranquear essa música E aqui a gente pode ranquear essa música da melhor categoria de todas que é a God Até a categoria mais ruim que é o Falta Talento Porém, como eu gostei muito da música do Natan por aí Eu vou colocar ele na posição de God A música ficou muito boa Agora vamos continuar com a nossa lista de youtubers E eu não sei se vocês perceberam Mas nós temos três youtubers dourados aqui E esse último dourado aqui eu tenho certeza que você conhece E atrás dessas três músicas são as melhores canções dos youtubers Que eu tenho certeza que você vai gostar E a próxima youtuber é a Julia Mine Girl Como vocês podem ver, se eu pesquisar música no canal dela Não aparece nenhuma música Porém, nós temos esse vídeo aqui de seis anos atrás Que é os dez momentos onde a Julia Mine Girl tá cantando no canal Então vamos ver ela cantando nesses dez momentos Tá, aqui ela tá cantando que ela é inocente jogando murder É, é bem engraçado, eu confesso Tá, ela vai começar a cantar Vai, so... Ah, não, meu Deus do céu Mentira que ela fez isso É aquela paródia daquela música lá Paradinha É bem antiga essa música, tem seis anos já Mano, meu Deus do céu, a Julia Mine Girl é um rícone, né? A zumbizeira vai andando para frente A zumbizeira vai andando para trás Tá, então é que ela tira essas músicas, gente Meu Deus A zumbizeira vai mexendo o esquisito Quem for zumbi bate palmo dá um grito Tá, que agora eles estão jogando murder mystery de novo Só que em vez de ser no Roblox Estão jogando no Minecraft Não, realmente parece música de filme de terror E eu posso classificar a Julia Mine Girl em qualquer uma dessas categorias Mas eu vou deixar vocês fazerem isso Então comenta aí agora em qual categoria ela se encaixa E a próxima youtuber da nossa lista é alguém muito famosa E se trata de nada mais, nada menos do que a Emily Vick Exatamente, eu já havia reagido uma música dela no último vídeo Mas ela lançou uma música nova Que é essa daqui, Chiclete Que já conta com mais de 30 milhões de views Realmente a música parece ser muito boa Tá, começa com ela e com o Robson dormindo na sala de aula Emily Vick e Robson abriu Tá Opa, aqui já começou um ritmo diferente Já começou a batida meio que de palma Que eu tô gostando bastante E não é só os dois que aparecem na música não Tem o Leozinho A Kathleen E aqui atrás o Void Falando pra vocês que agora deu vontade de mascar um chiclete viu Mas a música começou bem boa Tô gostando, tô gostando Quero ver a parte do refrão Caraca galera, a música tá bem legal Olha isso Agora o Leozinho aqui dançando tá legal Olha essa cara aqui véi Parece que é chupão limão Brincadeira galera, mas ficou bem engraçado E a cara que eles ficam fazendo de fundo é bem legal Olha essa menina aqui por exemplo Tá, agora que parece que eles vão falar alguma coisa Eu não sigo elas Eu faço elas E se necessário Eu quebro elas Opa Galera, não pode quebrar a regra não hein Escola é escola Tem que ser respeitado Entendeu? Você confia em mim amiguinho? Sim Então vamos nessa Uma situação diferente Aconteceu com a gente Essa dupla inteligente Agora eu vou te contar Porque de repente Um chiclete... É, pelo visto A segunda parte da música Eu acho que só vai repetir a mesma coisa que eles cantaram Vamos ver E atraente Fez pensar com a nossa mente O que? Nós vamos ter que... Chiclete Bota na boca e derrete Prepara o flash Sente a vibe Respira Esquece Pra não parar de dançar Chiclete Bota na boca e derrete Prepara o flash Puxa de um lado pro outro E agora E dá um da pão Chiclete Essa é a melhor parte Gruda, gruda Te enlouquece Gira Vem dançar com a gente E dá um da pão A música é bem legal Mas se liga só nesse final Basicamente eles estavam dormindo Acordou com um monte de chiclete na mesa Legal, legal, legal E é por isso que eu vou colocar essa música em God Eu gostei bastante dela A música realmente é chiclete Ela não sai da cabeça da gente E aqui nós chegamos Nosso primeiro youtuber dourado Que é o Authentic Games E a música do Authentic realmente é muito famosa Ela tem 77 milhões de visualizações E sem contar que é o vídeo mais popular do seu canal Então vamos ver, né galera Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem essa música Oh, aqui tem uma foda família crafting inteira Tem o Jazz Ghost aqui Nofax, Spock, Baixa Memória, Malena Esse aqui eu acho que é o Pedro DBR E esse aqui eu não lembro E o legal é que essa animação literalmente ilustra toda a música Se eu não me engano essa música aqui é uma paródia da música do Bruno Mars E ela é muito boa E caraca galera, nem parece que essa música tem 9 anos, cara É muito tempo Tá, eles chegaram numa caverna aqui cheia de diamante e minério Vamos ver o que vai acontecer, né Tá, estão pegando os diamantes que tem O problema é que agora ele tá cercado cheio de mob, né Tá Ó o Authentic ajudou O Authentic ajudou ele E o restante dos amigos chegaram Não, 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 isso aqui é mentira Nesse tempo que o curva já teria explodido Pelo menos faz comigo, né Minecraft Mano, esse aqui tá muito bom, cara Muito bom Tá aqui eles batalhando em slow motion E com meus amigos me arriscar Tenho tudo no inventário Cara, eu falo pra vocês que tá me dando a vontade agora de fazer uma música assim É bem legal Juntos desse desafio Nossa Juntos desse desafio Minecraft Nossa, agora chegou o zumbi que ele é muito forte Ele é bem bombado Rapaz É, basicamente mostra a aventura deles aqui E agora eles já tão voltando pra casa, parece Bem legal, galera Bem legal, eu gostei E como eu gostei muito dessa música Eu vou colocá-la aqui em legalzão E se você já conhecia qualquer uma dessas três músicas Já deixa o like no vídeo pra mim saber E agora vai ser a hora de ouvir a Rafa e Luiz E a música que a gente vai ver da Rafa e Luiz É essa daqui de seis anos atrás Volta às aulas Tá, começou o vídeo de alguém dormindo aqui na cama E é o Rafa Pelo visto eles devem estar atrasados pra escola, né Ah não, na verdade eles são de férias Achei que ele tava voltando pras aulas já Tá, aqui já é a Rafa Quem nunca foi comprar material escolar com os pais Isso aqui é incrível Pois é, a pior parte das férias é quando elas acabam Pois é, esse aqui é o maior problema Quando a gente tá de férias É vontade de dormir até três horas da tarde As aulas voltou aqui, já era Vai ter que estudar Agora uma pergunta aqui Você já faltou de aula alguma vez porque você acordou tarde? Eu já É, a música do Rafa e Luiz é uma música bem diferente Mas eu achei ela uma música normal, vai Música de volta às aulas eu acho que quase todo mundo já fez E vamos ver se o próximo youtuber vai surpreender a gente Porque ele é o Robin Hood E agora aqui temos uma música bem diferente Já que é um rap E esse rap foi o especial de dois milhões de inscritos do Robin Hood Então vamos ver, né Será que é ele mesmo que canta isso daqui? Tá ele e o Beto ali na introdução Tá, o Robin, vamos ver Será que é ele? Spider Beats, mano E Robin Hood, gamer Tá, Spider Beats e Robin Hood Comecei com um bem-vindo Então fique à vontade Meu nome é Tá, não é o Robin cantando Mas é a música pro Robin Robin Hood Sim, sou game de verdade Faço de coração Com alma e talento Sempre penso em evoluir A todo momento O caminho é difícil Meu Deus, são duas e quarenta e sete da manhã eles gravando, cara Mas a vitória é grande Com a ajuda de vocês Nós fomos mais distantes Sim Nossa, essa placa do YouTube era muito bonita, galera Nossa, eu tinha muita saudade dela Eu queria uma dessa Agradeço de verdade Pois sabem da minha luta Todo dia nessa vibe Há mais de dois anos Lutando sem falhar Não Cara, esse aqui é um tablet? Não é esse o fim Apenas vamos começar Nova jornada nesse mundo Junto com meus amigos Pois tenho vocês E nunca estou sozinho Caraca, tá até me arrepiando Essa música aqui É sério Ai, mano, que fofinho Esse aqui eu acho que era o Rei Davi, cara Sim Do vizinho Opa, deixa eu botar aqui Com a ajuda de vocês Caraca, me dá até vontade de ter um rap Caraca, bem legal, bem legal Nossa, mas aqui o Robin Hood estava completamente diferente, galera Olha isso Ele estava muito magrinho Esse aqui já é o Beta Mostrando nisso no vídeo Mas esse é o Beta E esse aqui é o Robin Hood E o do vizinho, velho Que bonitinho, mano Caraca, velho Quem diria, mano Esse aqui tem sete anos Faz sete anos que ele conseguiu dois milhões de inscritos Meu Deus do céu Sério, eu vou acabar chorando se eu continuar assistindo essa música daqui E o rap do Robin Hood, dois milhões de inscritos É legalzão Eu gostei demais, cara Ele é muito emocionante Falta apenas mais um youtuber Pra gente chegar no próximo youtuber dourado Então limpa, 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 limpa E o próximo youtuber é o... Enaldinho E é essa música do Enaldinho Que a gente vai assistir Com 27 milhões de visualizações Tá, a música já vai começar Vamos ver Fala, galera Beleza Aqui é o Enaldinho Tá, ele tá fazendo tipo uma introdução de vídeo Tamo junto Tamo junto Mano, essa introdução era muito boa, velho Olha só como ele era diferente antes, galera Ser youtuber, ter o meu canal Apostei no meu talento Na minha capacidade Não me faltava ideias e nem criativas Qual que é o tipo de maluco que coloca pimenta no chiclete? É bombar o primeiro Sem camada de óleo Mostrei pro Brasil inteiro Me sentia confiante Ao mesmo tempo esquisito Foi difícil Sério, agora que eu percebi Isso aqui que ele tá fazendo na mesa É um boné de plástico Ao mesmo tempo esquisito Foi difícil acreditar Quando tido um milhão de inscritos Não tem jeito, né, galera Essa música do Enaldinho é God Ela é muito boa E agora é o momento que a gente vai abrir a segunda caixa dourada desse vídeo E esse youtuber é o... Gato Galáctico Tá, todo mundo sabe o Gato Galáctico Ele tem várias músicas Mas eu tenho a minha preferida Que é essa daqui Pudim amassado Dez anos atrás Com 37 milhões de visualizações Eu escutava essa música aqui Quando eu tinha meus 13 anos de idade Então vamos ver, né? Oi, Cueio Começava assim, né? Que eu me lembro, antigamente Oi, Cueio Aí, tá vendo? Oi, Primo Vaco Primo Vaco? Vamos ouvir musiquinha? Essa aqui eu vou ter que cantar, galera É muito boa Mas você pode escolher a música Toca aquela Do pudim amassado É pra já Se liga só Não, não, não Se você gostar dessa música Você deixa o like no vídeo Se você ainda não tiver dado Olha só Era uma vez Um pudim apaixonado Estava andando Quando foi Foi atropelado O quê? E agora vem a melhor parte do vídeo Fica até com dó Mas é a melhor parte do vídeo Pufft E agora vem a parte mais triste do vídeo Que é por isso que eu gosto muito Tadinho do pudimzinho A música, ao mesmo tempo que ela é, tipo, legal Ela tá meio emocionante, velho Boa noite, doce pudim E dormiu Morreu, acabou Mas é bem legal a música, gente Eu acho muito fofo E é por isso que eu vou deixar ela aqui no legalzão, vai Essa música aqui é legal demais Música do pudim E cada vez vai sobrando menos youtubers E o próximo é a Belinha E ela tem uma música que se chama Mestra Mandou Com 15 milhões de visualizações Postada há dois anos atrás Tá É a Belinha Mandou Então tudo que a Belinha mandar A gente vai ter que fazer Música do pudim Tá, isso aqui provavelmente era na época Que o TikTok tava lá em alta, cara Música do pudim E agora o refrão, olha só Música do pudim É, eu não sou muito bom com dança, não Mas eu confesso que essa música aqui Ela até que é legalzinha Por isso que eu vou deixar ela aqui no normal E só sobrou 3 youtubers agora Então já vamos descobrir o próximo Que é o mundo da Vivi Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo o canal da Vivi E ela tem quase 10 milhões de inscritos Eu vou até me inscrever pra ajudar ela E pelo que eu vi aqui, ela tem algumas músicas no canal Mas a gente vai ouvir a tropa do Yeah Vamos ver Tá Tem ela, eu acho que essa daqui é a Vivi Tá, e aqui tem mais uma menina Bora lá tropa do Yeah Que a gente vai pegar E vamos ver, né Como é que vai sair a música Pelo menos esses onzinhos de começo aqui Tá prometendo muito Caraca, eu tô gostando, tô gostando Tá, tá, tá diferente Que fofinha, cara É mais uma que tá fazendo dança no TikTok Na música, eu gostei Não, pior que é engraçado, né Faz a música no TikTok Mas viraliza no Instagram Faz sentido Por um momento eu jurava que essas três meninas aqui eram as mesmas meninas Só agora que eu percebi que é diferente É que a música é boa, é boa, eu gostei Mas tudo bem Essa música eu acho que ela tem uma letra boa Mas eu vou colocar ela em normal E agora só falta dois YouTubers E o penúltimo YouTube da nossa lista é o Moussa Recentemente o Moussa anda fazendo várias músicas no canal dele Mas a que eu mais me interessei foi essa daqui O Malucão Tá, eles estão na rua Passam um iFood ali E o cachorro lá atrás Nossa Eu tenho um cachorro que é meio... Malucão Errei, é sem noção Caraca, a música começou muito animada Eu gosto de música assim Não, peraí Malucão que no caso é o Moussa, né? Já que o cachorro é mais inteligente que ele tá pulando de paraquedas Enquanto o Moussa ali tá caindo em queda livre Malucão Meu cachorro Rola na lama Que suja meu colchão Uuuuh Nossa O forro branquinho suja... Nossa Aí é malucão mesmo Na minha cama Eu tenho que dormir no chão É, pelo menos faz tudo o contrário, né? Enquanto o Moussa lá fica sofrendo os perigos O cachorro tem toda a comodidade Mano, esse cachorro é bizarro, velho Será que ele existe na vida real mesmo? Pelo amor de Deus, velho É, o cachorro vive uma vida de luxo, pelo visto, hein? Educado ele não é não Pelo menos com o Moussa, né? Tá Não é pra nada não Mas dá uma raiva mesmo Quando o cachorro pegar as nossas coisas pra comer, né? Mano, isso aqui é muito bom Cachorro que é meio sem noção Metade é maluco Metade é cão Malucão Essa música é muito boa, cara Eu não tinha escutado antes Malucão Malucão E é tão boa que nem precisa pensar muito nada Vai ficar aqui em God junto com essas outras músicas E sem muita enrolação Chegamos no último youtuber Que é Bolo Fofos Isso aqui não é youtuber não É um canal de música, na verdade Mas tem problema não A gente vai ouvir mesmo assim E a música em questão é essa daqui O Funk do Pão de Queijo Que é a minha música do YouTube favorita Isso aqui é muito bom Sério Tá, então vamos ver Já vai começar Bolo Fofos Tá, que ele tá colocando cereal pra comer E vem uma lâmpada mágica Você esfrega, esfrega, esfrega Qual o seu desejo? Vamos ver Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele Ele é crocante Por dentro o contagiante Sai do forno bem quentinho Mexe até com o vizinho Você não vai resistir Quando a forna do açaí Mano, isso aqui é muito bom O trem é bom demais da conta Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mano, isso aqui é muito bom, velho Isso aqui é muito bom Ainda mais que eu sou mineiro, uai A gente gosta também dessa música E agora meu refrão, bora Mais gostoso que um beijo Mano, 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 nem pensa muito, nem pensa muito. Pode pegar essa música aqui e colocar em gote, aqui em primeiro aqui, ó. E só pra dar uma organizada melhor, eu vou colocar o chiclete aqui em segundo. Esse aqui do Natan vem pra cá, esse aqui assim, e pronto. Nossa, a playlist tá pronta. Agora comenta aí, qual dessas músicas aqui você mais gostou? Porque agora eu vou ali piscar meu pão de queijo. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E aí